Vou te ensinar como se bota pra descer Pagote! Desce e pina na bunda, solta com a mão no cabelo Que bate um quebra na mão que aleve o boleteiro E pina na bunda, solta com a mão no cabelo Que bate um quebra, solta com a mão no cabelo Que bate um quebra, solta com a mão no cabelo Que bate um quebra, solta com a mão no cabelo Que bate um quebra, solta com a mão no cabelo